Fala Guerreiro, vamos comentar aqui os principais pontos para o concurso da Guarda Municipal de Feira de Santana. Já temos edital publicado, tem vídeo aqui no canal que faço análise de todos os cargos aí. Então se você não assistiu, vai lá, dá uma conferida. Mas pega esse bizu aqui, a gente traz dicas, notícias e matérias para concurso. Tem informações importantes aqui para esse concurso, então acompanha. Guarda Municipal, segunda classe, edital publicado, município de Feira de Santana. Você que está em Salvador, região metropolitana, vai fazer essa prova, vale a pena. Muita gente comentando aí sobre a remuneração, sobre as vagas, sobre essas características do concurso. Mas nesse vídeo eu venho aqui esclarecer algumas dúvidas que você tem aí, guerreiro, guerreira. Então pega esse bizu. Aqui a gente tem a carga horária de 40 horas semanais e uma remuneração de 1.468. Aí o guerreiro vai falar, a guerreira aí também que está estudando. Nossa, é muito baixa a remuneração. Não vou fazer esse concurso. Não vale a pena. É muito baixo. Cara, aqui é uma remuneração base. Uma remuneração base. Todo o edital, ele vem com essa remuneração baixa. Aqui você tem vários benefícios. É que são acrescidos aí o servidor. Então é uma remuneração de edital. Remuneração de edital não é o que você vai receber. Aqui não está os acréscimos do cargo. Então não vá por esse valor aqui. De 1.468. Com certeza é muito mais. É uma área de segurança pública. É uma área que você tem vários benefícios. Vários auxílios aí. Final do mês você vai ter uma remuneração bem bacana. Outro ponto aqui que a galera está comentando também. É sobre as vagas. Aqui eu estou com o próprio edital. Isso aqui é o próprio edital. Como vocês podem ver, eu já deixei aqui aberto. Você vê que como é importante você dar uma olhada com mais calma. Você vai lá no site de concurso. Você vê aquelas vagas lá. Eles colocam apenas 10 vagas. Colocam apenas coisas bem subjetivas mesmo. Bota essa remuneração aí. Isso já te afasta do concurso. Por outro lado é bom, né? Que aí diminui a concorrência. Mas por outra parte, tem muita gente que está se preparando. Está desavisado. Vai lá ler aquela informação de forma não tão criteriosa. E aí acaba perdendo essa oportunidade. Pronto. Aqui, olha só. Os candidatos habilitados na prova objetiva do guarda municipal segunda classe. Que estejam classificados dentro do limite conforme o quadro abaixo. Mas os empates na última posição de classificação. Se houver, serão convocados o exame de aptidão física. O exame de aptidão física de caráter eliminatório. Lá na informação inicial, a gente tem o quê? Previsão de 10 vagas. Ou seja, você é considerado habilitado. Você já passou por uma etapa. Você vai para a próxima etapa. Que é a prova de aptidão física. Na prova de aptidão física, você vê que o edital já traz aqui essas informações. Ampla concorrência. Dos habilitados. Na primeira etapa, que é a prova objetiva. 20 candidatos. Pessoas com deficiência. Alunos oriundos da escola pública ou bolsistas da escola particular. Lembra dessa opção que está lá? Aqui você marcou no ato da sua inscrição. 15 vagas. E aqui, afrodescendentes e indígenas também. Está lá quando você faz a inscrição. Está lá essas informações que você preenche. Você vai concorrer dentro do quesito que você marcou lá no ato da inscrição. Então, perceba que é interessante a gente fazer essa leitura. A gente saber realmente o que a banca vai cobrar. Como vai ser organizado. Sobre remuneração. Sobre a classificação dos candidatos. Tudo isso. Lembrando que a gente tem material também. Para a Guarda Municipal. Caso você queira adquirir o material para a Guarda Municipal. Link na descrição. Material bem bacana. Bem resumido aí. Material para você estudar e ser aprovado. É um concurso que não vai exigir a CNH. Você precisa apenas do ensino médio. É uma remuneração bem superior a isso aqui. Esqueça essa remuneração aqui. Remuneração bem superior. O cargo público não tem essa. Cargo público é raro você encontrar uma função pública que pague um salário mínimo. Não estou dizendo que não tenha. Mas é muito difícil. Principalmente quando você se trata aí do estatutário. Um prestador de um serviço essencial. Como por exemplo. Guarda Municipal. Um agente que trabalha no posto de saúde. Um agente de endemias. Tudo isso são cargos essenciais. ULF. Um. Que espékel. Um. Que espékek. Um. Um. Que espékek. Que espé찮ão. Um. Que espékek.